Fala família, bom dia! E aí por que eu tô falando bom dia? Porque esse vídeo ele tem tudo a ver com um bom dia O título pode não combinar muito com isso, né? É um título meio alarmista Mas é exatamente pra você ter um bom dia e continuar tendo um bom dia que eu vou dar essas dicas Essa dica, e essa dica ela serve pra qualquer um, tá pessoal? Não adianta o cara que é mais experiente pensar que isso não vale pra vida dele Mas agrega, e pra você, principalmente você que tá começando no motociclismo Essa dica é muito importante, é muito válida pra você aplicar pra sempre No seu... durante sua vida no motociclismo ou enquanto você estiver dirigindo No meio urbano Bom, antes deixa eu fazer o meu jabá Acessem lá o meu site www.chicosepulveda.com.br E vocês podem participar de diversas rifas que eu promovo Rifa de moto, zero quilômetro usada Equipamento eletrônico, rifas beneficentes também Todas muito acessíveis Pra vocês terem ideia, tem moto de zero quilômetro lá, rifa 40 reais Então pessoal Eu... eu sempre digo aqui no canal que Quando a gente... às vezes eu gravo quando eu tô indo embora, né? Lá do trabalho E eu falo, bom, agora eu tô indo em paz Não tem pressa, tá todo mundo indo em paz pra casa Não preciso ter pressa, vou devagar Pra casa Mas depois de um dia de trabalho Eu vou em paz pra casa Então vocês veem muitas vezes eu falando isso Ouvem, né? E venho praticando isso diariamente Quando eu tô pilotando, saindo do trabalho No horário, no final da tarde ou à noite E é o mesmo que eu quero que vocês pratiquem Na ida ao trabalho Agora mesmo eu estou indo pro trabalho Então Esse horário É o horário mais crítico pra nós motociclistas É o horário mais perigoso Porque Tá todo mundo indo pro trabalho Esse horário que eu tô indo agora Nem tanto Porque Já começa, tá? Esse horário aqui já começa a loucura Porque eu tô indo cedo Eu tenho acordado muito cedo Pros meus padrões E tenho ido mais cedo Exatamente pra evitar Esse tipo de Congestionamento De loucura Como eu tô de scooter também Me favorece Mas independente de eu estar de scooter De qualquer moto, tá? Então O horário entre as 7 horas da manhã E as 10 horas da manhã É o horário mais crítico Pra você Andar de moto É muito perigoso, galera Aí muita gente pensa Não, mas é de manhã, cara Tá todo mundo ainda meio sonolento Ninguém tá Mas é exatamente Por esse fator As pessoas estão sonolentas ainda Estão meio ainda grogs E pelo fato de tá todo mundo alucinado Pra chegar no trabalho Pra bater ponto Pra não atrasar Tanto você Quanto quem tá aí, ó Os outros veículos Tá todo mundo louco Pra ir pro trabalho Ninguém pode atrasar Porque O ponto É dose, né? Você atrasar E ter desconto lá No No teu Contra-cheque Então geralmente Os maiores índices de acidente No trânsito Ocorrem pela manhã Claro que ocorre também Pela tarde Pela noite Mas estatisticamente A maior quantidade de acidente Ocorre de manhã E é exatamente Essa loucura Essa pressa É esse Estresse Desnecessário Que você tá indo De manhã, cara Você acabou de acordar Você tá indo pro teu trabalho Você tem que ir em paz Vai em paz pro teu trabalho, cara Já acordar de manhã cedo E já tá estressado Semana passada mesmo Eu tava aqui nessa pista E aí eu tô indo muito devagarzinho Com a moto Eu tô pegando nessa pista aqui Porque Eu tô com os pneus ruins Como o correio tá em greve Então eu ainda não recebi O Os pneus E vou ter que esperar Então eu tô indo muito devagarzinho Cara, tinha um infeliz aqui atrás Na moto mesmo O cara infernizando minha vida E eu não tava vendo E o cara Aí eu fiz o sinal de passagem Passa Aí o cara começou a me xingar Aí eu fui pra cima dele O cara tirou de 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 macho Eu fui pra cima dele Aí quando ele viu que Eu não como reggae Como a gente fala aqui em Salvador Eu não como reggae de ninguém Aí eu falei Eu falei alto pra ele Cara, eu tô indo pro meu trabalho Eu tô em paz Vai em paz pro seu E o cara de manhã Já nervoso, cara Então assim Você que tá na moto Indo pro trabalho de manhã Relaxa, pô Você tá indo pro teu trabalho Imagina Você já no trânsito Já tá nervoso Já tá estressado Imagina como é que vai ser teu dia Vai ter uma porra Vai ser uma porcaria, né? Então vai em paz pro teu trabalho Vai devagar Não precisa ter pressa Esse horário aqui onde eu tô Que eu tô agora Não é nem tão estressante Eu tô No início São sete da manhã Então beleza O pessoal tá mais tranquilo E quem tem mais experiência no trânsito Percebe, né? O estresse Quando o trânsito começa a engarrafar Mesmo Fica tenso Aí você vê as pessoas começando A ficar nervosas Quem tá no carro Acha que a faixa A faixa diferente da dele É mais rápida A lei de Murphy, né? O cara acha que a faixa dele Sempre é a mais lenta Então o que que ele faz? Ele faz a conversão sem dar sinal E aí a gente sofre o acidente Geralmente é isso que ocorre Você tá aqui, ó No pseudo corredor, né? Porque aqui em Salvador Não tem corredor Principalmente nessa via aqui Que não tem corredor mesmo Porque as faixas são muito curtas São muito largas, né? E aí não tem espaço pra motociclista Então Aqui quando dá umas Oito pra nove horas da manhã Os caras estão loucos Tá todo mundo Com sangue no olho, sabe? Louco pra chegar no trabalho Pra bater ponto Pra não ter problema E aí O pessoal dos carros Eles fazem a conversão Sem dar sinal Sem dar sinal E joga o carro E aí o que que acontece? O motociclista se ferra Porque o cara nem olha no retrovisor Pra ver se tá vindo moto Outra coisa também que ocorre O motociclista tá na pressa E aí não vê um carro freando Alguma coisa Bate no fundo do carro Ou bate no retrovisor Quebra o retrovisor Enfim Ó, tem um cara aqui atrás Deixa ele passar, pô Ele não tá nem enchendo meu saco Ele tá devagar também Tá de boa Aí, ó De boa Isso aí, meu irmão Tem que tá de boa mesmo Aí, ó O cara tá em paz Ele tava aqui atrás de mim Ó, outro aqui de boa Também mandou passar Isso aí, pô Ha, ha Show de bola Aí Eu tô pegando aqui Esse vídeo Era pra mostrar treta Mas não tá dando não Tô mostrando todo mundo em paz Indo pro trabalho Aí, que legal Mas É A partir das 8 horas Não é assim não Viu, pessoal Na cidade de vocês Eu queria que vocês comentassem Aqui no Deixa aqui seu comentário Como é que é na cidade de vocês A partir das 7 8 horas da manhã Aqui, a partir das 8 horas É loucura Todo mundo louco Não tem ninguém Em paz não Aqui porque ainda falta Uma Meia hora Aqui eu tô São 7 e meia, né Eu falei 7 horas Mas não São 7 e meia É Falta meia hora Pra galera bater ponto Quem pega as 8 Então tá todo mundo aqui Mais ou menos em paz Tem gente que pega as 9 Enfim E hoje é segunda-feira É o pior dia da semana Assim no trânsito de manhã Porque engarrafa muito A galera fica muito louca Mas eu queria que você deixasse aqui Nos comentários O seu relato Em relação a sua cidade Como é que é aí Como é que é Alguém já sofreu acidente de manhã? Eu já Tá Eu já sofri acidente de manhã Mas Claro Como eu digo Foi imprudência minha E falta de atenção Não pratiquei a direção defensiva A culpa foi totalmente minha Aliás Todos os acidentes que sofri Foram minha culpa Então eu queria que você deixasse aqui Seu comentário Seu relato Se você já sofreu um acidente de manhã Se é isso mesmo que eu tô falando E Desejo a todos E aí pratiquem isso Quem tá começando motociclismo Acorda um pouco mais cedo Vai mais cedo pro trabalho Pra você não ter que ir Na loucura Claro que às vezes Não dá pra gente ser É Fazer Praticar isso todo dia Todo dia Eu já digo 100% né Porque às vezes a gente acorda Mais tarde Às vezes Tem uma situação E aí você Sai um pouco mais tarde Ok Mas Tente praticar isso Tá Todo dia Eu sei que uma vez ou outra Não vai dar Mas não transforme isso em regra Acorde um pouco mais cedo E vá pro trabalho em paz E mesmo que você não consiga E Vá nesse pior horário Que é das 8 E aí eu tô falando independente da cidade Tá Tô falando pra quem é de Salvador Não tô falando pro brasileiro Todos nós Independente disso Cara Não Não fique nervoso Não corra Não adianta você fazer aquelas loucuras No meio do corredor Não adianta Você vai Você vai Aumentar a probabilidade De você sofrer um acidente Pode ser que você não sofra Pode ser Mas a probabilidade De você sofrer um acidente É bem maior Do que se você for de boa E aí não vai estressado Pro trabalho Comece O seu dia Em paz E aplique isso No motociclismo Tá meu irmão Pode passar E eu tenho feito isso Tenho feito isso Tenho praticado A direção defensiva Cada vez mais E tô rodando devagar Mais ainda Quem me achava tiozão Agora vai me achar vovô Mas ainda não sou vovô não Tá galera Bom Um beijo pra vocês Eu tô usando Muita gente fala Pô tio Chico Deixa aí Fala aí que moto Que você tá usando Então eu vou falar No início dos vídeos agora Eu esqueci E eu vou dizer O que que eu tô usando Tá Eu tô usando Luvas X11 Modelo Blackout Eu tô usando Uma jaqueta Belíssima E deliciosa De se usar E prática Da Racetech Modelo Milano Eu estou usando O capacete No Risk F F302 Se não me engano Que foi um presente Do pessoal da No Risk E da KM Motoshop E é o capacete Que eu tô testando Em breve Vou fazer o review Depois de Um mês de uso E eu tô usando Uma Dafra Citicon 300i Tá Essa escuta aqui Que vocês estão Vendo Ok Em breve Estarei usando Uma calça aí Muito Muito boa Calça com Proteções Em Kevlar Da Corse E vou fazer Um review Pra vocês Dessa calça Beijão pro pessoal Da Corse E botas Botas Eu ainda não tenho Patrocinador Não Não tem ninguém Ainda Que me deu Uma bota Pra poder Fazer Um teste Eu tô usando Uma marca Aqui Que é muito Boa Mas Não é Uma marca Que me apoia Enfim Beijo pra vocês Valeu Não esqueça De participar Das rifas Acessa lá www.ticocepoveda.com.br E participe Deixa o teu joinha Se inscreva Ah E você que já é inscrito Aqui no canal Dá uma olhadinha Se você continua inscrito Porque o Youtube Tá aprontando Dá uma olhadinha E você que é meu fiel Seguidor Você que assiste Todos os dias A partir das 7 da manhã Aqui no canal Aqui o canal Ativa o maldito sininho Pra você receber as notificações Tá bom Beijo Adoro vocês Vamos em paz Todos os dias Pro trabalho Tá Tchau